Chegar mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chegar mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Primeiro não te deixar de ir na hora errada Chegar mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está A causa do seu orgasmo, tá feliz de me ver de novo Não confunde esse nosso lance com aqueles romances que tu vê na Globo Minha intenção é só te colocar, não quero nada além de gozar gostoso Minha intenção é só te colocar, não quero nada além de gozar Ahn, 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 chega perto de mim Deixa eu te falar uma coisa no ouvido Saber porque tu me deixa eu trago A atenção que cê tá com o meu pinto Ahn, vou fazer tu gozar Calma, tô quase encontrando o caminho Vai mais de um pinto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Vai mais de um pinto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Não quero mais saber de nada Não quero mais saber de nada Pelo menos eu te deixar de ir na hora errada Mas se quer amor Mas se quer amor Dá a fim de um avanço Se quer ver se vai viver Mas se quer amor Mas se quer amor Iniciante de JZ O cara é bagulho doido Vai acabar no tempo Porra 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 É ele mesmo Seu LG Plante Tem que se ligar que nós é bom mas não é bombom Prazer é a tropa do Serrão Ha 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 Você está curtindo o Caldeirão do Pai do Serrão Tchau 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 Tchau